Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago pra vocês esse modelinho de barrado, super fácil de fazer e rapidinho, tá? Pra ele eu utilizo a linha Ani na Tex 295, trabalho com agulha correspondente de número 1,75 e faço num paninho de amostra. Já aproveito e te convido pra se inscrever no canal, caso você não seja inscrita, deixa teu like pra me apoiar, comenta aqui embaixo o que tu achou desse modelinho e compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. Agora, bora pra aula! Bom, pessoal, vou começar aqui pelo cantinho, onde eu sempre começo, tá? Eu deixo um pedacinho aqui do meu fio, ó, pra remate, aí eu laço a linha, subo aqui até a lateral da bainha, um pouquinho acima, laço a linha e passo aqui por dentro do fio, faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto, aqui eu faço um furinho no tecido e faço um ponto baixo. Então, faço duas correntinhas novamente, venho aqui no furinho do ponto inicial e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário aqui e faço um ponto baixo alongado. Faço duas correntinhas, deixo o distanciamento necessário e faço um ponto baixo alongado. O modelinho de hoje, ele é múltiplo de três. Isso significa que eu vou fazer de três em três caseados até o final da lateral que eu for fazer o barrado, tá? Eu vou contar três aqui, daí mais três, 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 até terminar com três no finalzinho. Se eu for fazer a outra lateral também com barrado, continuo contando de três em três em três até o final da lateral, tá? Todas as laterais daí. Gente, concluindo o caseado, tá? Agora, eu vou subir aqui com quatro correntinhas pra dar altura de um ponto alto duplo. Ó, três, quatro. Aí, eu vou fazer três correntinhas porque eu vou trabalhar com picô, tá? Aí, eu retorno aqui, ó, na terceira correntinha contando de cima pra baixo e faço um ponto baixo. Então, dou duas laçadas na agulha, venho aqui dentro desse caseado e faço um ponto alto duplo. Aqui. Assim. Aí, faço três correntinhas. Retorno aqui nesse ponto alto, passo por dentro dessas duas alcinhas. Aqui, assim. E faço um ponto baixo. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto duplo, ó. Busco o fio, trago aqui pra frente, tá? Laço a linha, passo por dentro de dois fios. Laço a linha, passo por dentro de dois fios. Laço a linha e passo por dentro dos outros dois fios, tá? Aí, subo com três correntinhas. Retorno aqui, ó, passo por dentro dessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto duplo. Subo com três correntinhas. Retorno aqui, ó. E faço um ponto baixo, tá? Vai ficando assim, ó. Vou fazer de novo, dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço um ponto alto duplo. Subo com três correntinhas. Retorno aqui, ó. Faço um ponto baixo. Dou duas laçadas na agulha, faço mais um ponto alto duplo. Faço três correntinhas. Retorno aqui, faço meu ponto baixo, formando mais um picô. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto duplo. Vamos ver aqui como é que tá ficando. Ó. Aí, aqui, eu já venho e faço o meu ponto baixo sobre esse ponto baixo alongado, tá? Aqui, assim. Nosso pontinho, ele vai ficar assim, ó. Tá? Eu vou fazer aqui, ó, um, contando com as quatro correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos duplos e seis picôs, tá? Aí, aqui, eu começo da mesma forma. Se o teu ponto é muito apertado e tu sentir necessidade de fazer mais pontos altos duplos, tu pode fazer, continuar fazendo até dar certinho, tá? Se é tu achar que tá ok. Aí, aqui, então, eu vou subir com quatro correntinhas de novo, ó. Uma, duas, três, quatro. Aí, faço as três correntinhas pro picô, né? Retorno aqui, ó, na terceira e faço um ponto baixo. Então, dou duas laçadas na agulha, venho aqui dentro e faço um ponto alto duplo. Aqui, ó, aqui assim. Subo com três correntinhas. Retorno aqui, ó. Passo por dentro dessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto duplo. Faço as três correntinhas. Retorno aqui, passo por dentro dessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto duplo. Subo com três correntinhas. Retorno aqui, ó. Faço o meu ponto baixo. Dou duas laçadas na agulha, venho dentro do mesmo caseado e faço mais um ponto alto duplo. Deixa eu ver quantos eu já tenho aqui. Tenho quatro, tenho que fazer mais dois. Faço as três correntinhas do picô. Retorno aqui, faço ponto baixo. Baixo, dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço um ponto alto duplo. Aí, faço mais três correntinhas. Retorno aqui, faço ponto baixo. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço mais um ponto alto duplo. Aí, ó, como a altura do ponto alto duplo é grande, pulo dois caseados nesse segundo sobre o ponto baixo. Alongado, faço um ponto baixo, tá? E assim, vai ficando o nosso pontinho daí. Ó. Aí, é só seguir assim até o final, tá? Aí, quando estiver finalizando, vai terminar com o ponto baixo no ponto baixo do cantinho. Aí, se quiser subir com as quatro correntinhas e continuar trabalhando a outra lateral, pode da mesma forma, tá? É só voltar o vídeo e fazer da mesma forma que a gente fez nesse início aqui, tá? Exatamente igual. Então, gente, o modelinho de hoje é bem simples e era esse, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo. E obrigada por assistir até aqui, tá? Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.